Todo cão pode ser um cão de proteção? Essa é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas se confundem com a agressividade. A agressividade é uma matéria bem extensa. A agressividade pode ser social, pode ser reativa. Fala sobre proteção. O interessante é ter essa agressividade. Mas qual é a agressividade que me ajuda? Então, nem todos os cães agressivos aguardam. Pode. Pode. Vamos falar sobre o cães de polícia. Nem todos têm agressividade. Lá em cima, as pessoas acham que é um cão agressivo, descontrolado. Outro fator também pode ser inspeitável. Cães que trabalham em guarda têm controle. Muito maior do que as pessoas até imaginam. Mas a agressividade está ligada a certos fatores. Esses fatores de manejo, de aprendizado, do dia a dia ali, ele é adquirido. Então, nem todos os cães agressivos são acabados. Tá. Então, cara, é uma coisa que você falou que eu acho fantástica, que é o seguinte. Um cão de proteção, um cão de guarda, ele deve ter mais controle do que qualquer outro cão. Até mesmo um cão pet. O cão de proteção, pra ser um bom cão de proteção, ele não precisa ser aquele cão maluco. Ele tem que ser um cão controlado. E, tipo assim, é... E aí você desmistifica aquele negócio. Ô, tem um pitbull ali, naquela casa lá. Eu acho que ele era bom pra polícia. Ele morde todo mundo. Não, né, cara? Não, não. É interessante isso também, essa pergunta bem legal. Porque muitas pessoas, isso é um quartão vivo direto, porque eu achou um vídeo assim, pensando em vocês e tal. Vira e mexe é uma ligação que a gente recebe lá, as pessoas achando que é isso. Como eu estava falando sobre sensibilidade, Só que, assim, é uma matéria muito extensa, né, velho? É muito extensa a sensibilidade. Na realidade social, por exemplo, do pitbull, existe uma sensibilidade que está relacionada a cara. O pitbull, quando ataca um outro cão, não é que ele esteja ali na defesa. Se ele foi lá atacar, ele não encaixa, né? Então, esse tipo de comportamento não é muito interessante pra... Um trabalho que eu quero fazer aqui. Então, é uma coisa interessante que você está falando, porque as pessoas realmente acham que tem uma correlação entre a sensibilidade e o cão de guarda. E o cão de guarda, ele tem que ter um controle muito grande. O que eu estava vendo muito bem no princípio da base, é a chave de liga. Liga, eu ligo o meu cão, o cão liga o figurante, e assim. E a gente também liga o cão, mas o controle está aqui na minha mão. O controle está aqui na minha mão. Eu ligo o meu cão. Claro que no trabalho patrimonial, ridencial, o ambiente liga o cão. A pessoa pular, o condutor está ali, aquela pessoa pular o mundo, não tem que estar lá. É uma chave que vai ligar o trabalho ali de guarda. É a chave que liga essa desilidade. Essa desilidade territorial, enfim. Então, nós trabalhamos muito em cima disso. Isso é um rígido protocolo de treino. O liga e o... Porque, na verdade, vira uma máquina, né? A chave que pode ali, imagina, o hotline. De 55 anos em cima de uma pessoa, né? Então, você tem que ter um problema muito grande. Então, é... Cara, você falou do hot, já me veio aquela bocona gigante. O ideal é que todo cão... Então, para quem está pensando em ter um cão... Isso é bem importante. Para quem está pensando em ter um cão de proteção, o ideal é que ele tenha... Que você entenda que esse cão tem um liga e desliga. E ele tendo esse liga e esse desliga, que pode ser sob um comando, né? Geralmente, qual que é o comando do liga e do desliga? Eu já ouvi alguns casos do pessoal usar o atenção. Atenção. Isso, aqui no Rio, atenção. Algumas polícias usam... Na própria abordagem, né? Ei, mão na cabeça. Já é um liga. Então, assim, cada treinador, cada polícia... É muito interessante o que você falou aí. A genética é muito importante nisso. A genética é importantíssima nisso. E também é uma ideia que as pessoas têm achado, achar que não tem problema. Mas a genética é muito importante nisso. Se eu sentar num cão que tem uma agressividade social muito grande, e eu estou achando que os pais daquele cão ali são muito agressivos, vai ser bom para mim, eu posso ter um vídeo de problema na minha família. Com muitas pessoas, doimido, como eu já fui em várias casas já, esse problema dele é bom para dizer, cara, esse cão morre é para você. Você tem um filho, eu sou pai, eu sou pai. Então, antes de uma gerada, eu sou pai. Eu penso na segurança do meu filho, do Rio. E a gente tem um grande problema ali que é a manipulação genética. Muitas pessoas botam o campo a comer de forma desordenada, de forma a não ter um estudo sobre aquele comportamento, porque tudo isso está ligado. O indivíduo corajoso é genético. Você não pode pensar que ele vai pegar um bom indivíduo ali para fazer esse trabalho. Cara, e aí, como é que é feito? O que você recomenda que um cão tenha para que ele seja um cão de proteção? Além do que você falou aí, um cão corajoso, tem uma boa genética, tem uma... Mas o que mais? O que você acha, tipo assim, Rafa, eu acho que o seu aluno, porque se ele está pensando em um cão de proteção, ele tem que ter alguns fatores específicos. Ele tem que ter... O que você recomenda? O que é para abrir a cabeça do meu aluno? Bom, a primeira coisa é essa. Eu tenho muita vontade de caçar. Eu tenho muita vontade de caçar. Eu tenho muita vontade de correr atrás da bolinha. Isso já é um grave muito bom para esse trabalho que eu quero fazer. Outra coisa importante, eu acho que até na frente, eu até colei, acho que na frente é a raça. Porque muitas pessoas, de repente, ah, será que o meu labrador, meu bolo, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer, eu não consigo guardar. Porque eu acho que são, assim, é um indivíduo, mas não é a raça, né? O indivíduo é o desenvolvimento. Mas a primeira coisa é buscar a raça ideal para fazer aquele trabalho. E desde que a raça também tem os seus prós e conta para você. Por exemplo, o Hot Valley, você é um cara que criou o Hot Valley, que é o Hot Valley, né? Você conhece o Hot Valley, onde dá tantos alertas quanto um pastor alemão. O pastor alemão, ele late muito bem, ele avisa muito mais para as pessoas, que ele está ali, olha, eu estou aqui, eu estou aqui com o latido. O Hot Valley já é um cão mais silencioso. Será que isso é interessante para você? Então, a primeira coisa é buscar a raça ideal para fazer o Hot Valley.